Couro sintético ou ecológico é a maior fake news da indústria da moda. Inclusive essa calça aqui, minha de couro fake, quase me deixou de bunda de fora num congresso internacional que como vocês podem ver, ela foi se despedaçando, descolando pedacinhos de... O que será que é o couro fake? O que será que é o couro sintético? É plástico. O couro sintético, ele é um material revestido de policarbonato, que é o mesmo material que faz os CDs. Ou de poliuretano, que é um outro tipo de resina derivada do plástico, ou seja, é tudo plástico. E o que acontece quando uma calça de plástico como essa se despedaça assim? Microplástico. E o que acontece com o microplástico? Mata vários animais marinhos na casa dos milhões. Então o couro fake, o couro sintético, se passar por couro ecológico, é um crime. É um crime porque você só pode chamar de couro um produto que é proveniente do animal. É um crime quando a gente fala de defesa do consumidor. É um crime porque induz o consumidor ao erro. Então por tudo isso, aquela lojinha que anuncia uma jaqueta, uma calça, uma bolsa, falando couro sintético ou couro ecológico, ela tá cometendo um crime contra a defesa do consumidor. Mas mais do que isso, ela tá induzindo a gente a pensar que esse material é bom pro meio ambiente. Que esse material aqui é menos impactante do que o outro couro. Não que a indústria do couro mantenha seu impacto ambiental. A gente sabe que a criação de gado no Brasil é uma das maiores causas de desmatamento da Amazônia. Porque a gente desmata a Amazônia pra plantar soja, que é um commodity pra alimentar gado. Ou a gente cria gado lá num lugar que não faria nenhum sentido criar gado. Mas enfim, questões políticas e a gente sabe disso. Então diretamente, a indústria do couro é uma indústria altamente nociva ao meio ambiente. Mas isso daqui não é alternativa. Então a gente achar que a gente usar um couro ecológico, ou que a gente às vezes usar um sapato vegano, que é um plástico, que vai ficar 450 anos no meio ambiente, é bom, não é bom também. A gente ainda não chegou numa solução. A gente tem um problema, a gente tem um problema grave. A gente não tem economia circular. Isso aqui não pode ser recifrado, isso aqui não pode ser transformado em nada. Isso aqui vai soltando e se desfazendo e se transformando em microplástico a cada vez que a gente usa. Isso ou uma jaqueta ou uma bolsa, tanto faz. Porque isso daqui não é ecológico. Isso daqui é plástico, é sintético. Então assim, usar couro fake pra não usar couro, achando que a gente tá fazendo uma escolha mais consciente, eu lamento muito dizer que é um erro. A gente não tá sendo mais consciente. A gente só tá jogando o problema pra um outro lugar. Ao invés da gente causar danos ao gado, a gente tá causando danos a todos os seres marinhos. E a gente tá causando danos a gente mesmo. Então se você foi iludida, e muita gente foi, e tudo bem, acontece. Todo dia eu descubro alguma coisa que eu fui iludida também, porque a indústria faz isso. Não se sinta muito mal. Repense o seu consumo. Que tal usar uma calça que não seja imitando couro? Que tal usar uma bolsa que seja de tecido, ou que seja de crochê, ou que seja de linha, ou que seja, enfim, de algum outro material? Existem várias alternativas. O que não dá é pra gente continuar achando que a gente muda uma palavrinha, couro, ecológico, e a gente muda o jogo. Na verdade a gente só muda o lugar pra onde vai o problema. Se você tem um amigo vegano que se interessaria em ver esse vídeo, porque eu acho que muita gente vegana não sabe o impacto que o couro ecológico causa, compartilha com essa pessoa. Conta aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Eu sei que ele é polêmico. Eu sei que tudo que envolve o veganismo é polêmico. Mas eu acho que a gente tem outras alternativas. Não usar couro é maravilhoso. Não usar couro fake é melhor ainda. A gente tira dois problemas da nossa frente. E a gente ainda fica com outros, porque a gente vai ter um milhão de outros. Mas pelo menos dois, a gente começa a tirar da gente, do mundo e dos oceanos.